E aí galera, tudo beleza? Olha só o que eu tenho em primeira mão aqui em mãos, usei fone 3, pois é O aparelho nem foi lançado aqui no Brasil, já temos aqui para fazer um unboxing e as primeiras impressões O aparelho só vai ser lançado aqui no Brasil no dia 25 de outubro E eu creio que eu estarei em um evento de lançamento inclusive lá em São Paulo Mas por enquanto vamos ficar só com o unboxing e as primeiras impressões Porque só a partir do dia 25 é que a gente pode publicar uma análise aqui aprofundada sobre o dispositivo Então vamos lá ver o que vem dentro da caixa Depois de tirar a plastificação agora vamos abrir a caixa Olha só que coisa linda pessoal, olha só isso Zenfone 3, aqui está Vamos agora ver o que vem aqui dentro da caixa antes de pegar o aparelho Aqui os guias de instruções O que será que vem mais aqui? Ah sim, a chave para tirar o cartão SIM O slot na parte lateral do aparelho Tirar o slot e aqui os guias e manual de instruções Quase ninguém nunca dá uma olhada nisso Mas vamos lá O adaptador para o carregador Creio que seja o Quick Charger para carregamento rápido Bem robusto por sinal Tem uma saída aqui, o que? Enfim, a gente vai testar e ver se realmente é carregamento rápido Aqui está o cabo Não é micro USB Pelo que eu estou vendo aqui É USB tipo C, né? Então não tem uma preferência para você encaixar no aparelho Tanto um lado quanto o outro Você pode encaixar Porque agora é a tendência Esses tipos de conectores USB tipo C Viramos tendência aí E o fone de ouvido Vamos abrir aqui esse saquinho Será que é de boa qualidade? Bom, aqui tem os silicones, né? As borrachinhas de silicone Para encaixar perfeitamente no seu ouvido Os fones de ouvido Infelizmente não são os fones tipo flash, né? Achatados Esses aqui vão embolar Vou ter muitos problemas com ele Poder ser o achatado, né? Porque não embola Ou até embola, mas com mais dificuldade Vamos deixar isso aqui de lado E vamos agora para o aparelho, né? Tirar isso aqui Olha só, mano Bom, aqui estão as primeiras impressões Vidro na parte traseira Vidro na parte frontal Inclusive tem um acabamento aqui 2.5D O que está virando tendência aqui agora As teclas capacitivas Pelo que eu vejo Não são retroiluminadas Mas são bem destacadas aqui Por causa dos detalhes metalizados Na parte lateral Os controles de volume Tecla de bloqueio Liga e desliga Na parte inferior O alto-falante Entrada USB tipo C O Type-C Microfone para captação de áudios Durante as chamadas Microfone para captação de vídeos Com a câmera Entrada para fone de ouvido padrão O slot para o cartão SIM Vamos aqui tirar esse slot E ver o que é que nos guarda Vamos lá Remover Bom Uma porta aqui para o micro SIM Uma porta para o nano SIM Um chip menor E um slot para o cartão de memória Você não pode utilizar aqui Os dois SIM e o cartão de memória E os três ao mesmo tempo Você tem que optar por utilizar Um cartão SIM com o cartão de memória Ou então os dois cartões SIM Vamos colocar de volta no lugar Já já vou colocar meu chip Porque esse SIM vai ser O meu dispositivo pessoal Bom, aqui na parte traseira Temos sensor de impressão digitais Muito eficiente por sinal Olha só Deixa eu só fazer um teste rápido aqui Bem eficiente Mega rápido Olha só Quase impossível fazer esse teste Configurei o outro dedo também Olha só Muito eficiente Muito bacana Então Aqui na traseira Também temos um sensor aqui Que aparentemente É para o foco a laser Um flash dual Um sensor de câmera De 16 megapixels A logo aqui da ASUS Toda a sua traseira aqui Em vidro Que dá um design Um acabamento bem bacana Mas não deixe esse aparelho A cair de sua mão Pelo amor de Deus E em torno do seu design Ele tem um detalhezinho aqui Metalizado Brilhante Muito elegante Por sinal Dá um destaque a mais No aparelho No design Enfim A interface de usuário É a Z1i 3.0 Olha só Dentro dessa interface É possível você fazer Algumas modificações Ela vem predefinida aqui Como esse aqui Personalizado Que vem E organiza todos os aplicativos Numa pasta Eu acho que fica Meio bagunçado Aí eu mudei E coloquei aqui Para todos Aí fica mais assim Mais clean Bom Essa interface de usuário Está presente Em praticamente Todos os smartphones Da ASUS Vocês provavelmente Já conhecem Para quem gosta Da personalização Da ASUS Está aí Ainda tem aquele fundo Aqui Meio que borrado Isso é bacana A central de notificações Aqui Também modificada Pela ASUS Os ícones aí Circular Acesso às configurações Bem pessoal Deixa eu só Deixar alguns detalhes Do que vem Dentro do smartphone Como processador Memória RAM Então O processador Deleu é um Snapdragon 625 Ele tem 4 GB De memória RAM É memória RAM Para dar e vender Esse aqui é a versão Com 64 GB De armazenamento interno Mas também Ele possui uma versão Com 32 GB De armazenamento interno Câmera na frontal De 8 megapixels Vou fazer alguns testes Na análise Você vai ver Todos os detalhes Sobre esse aparelho Ele também tem um LED De notificações Muito bacana Enfim Bom pessoal Ficamos por aqui Esse é o ASUS Zenfone 3 Já fiz minhas primeiras impressões Vimos o que vem Dentro da caixa A partir do dia 25 A gente vai publicar Uma análise Aprofundada aqui Esse tipo de análise Que vocês já estão Acostumados ver Aqui no canal E que está agradando Muitos de vocês Vocês já podem mandar Suas perguntas E dúvidas Relacionado ao aparelho E a gente vai responder Durante a análise Então é isso Quem gostou do vídeo Dá uma like favorita Até a próxima